Cientistas revelaram a descoberta de uma superterra quente e rochosa orbitando uma das estrelas mais antigas da Via Láctea. Apelidado de Tui 561b, esse planeta é cerca de 50% maior do que o nosso. Porém, devido a sua proximidade com o corpo celeste, ele leva menos de meio dia terrestre para fazer a rotação. Além disso, embora o planeta tenha aproximadamente 3 vezes a massa da Terra, a equipe calculou que apresenta densidade similar. Antes de continuar com o vídeo garanta sua inscrição no canal, para nos ajudar a crescer e fazer vídeos melhores para você. Para confirmar sua existência, membros do projeto Transiting Exoplanet Survey Satellite da NASA foram até o Observatório Keck, no Havaí, local onde abriga alguns dos mais poderosos telescópios espaciais. Tui 561b é um dos planetas rochosos mais antigos já descobertos. Sua existência mostra que o universo forma planetas com essas condições quase desde seu início, há 14 bilhões de anos, comentou Lauren Weiss, líder da equipe da Universidade do Havaí. Segundo o trabalho, o local, a 280 anos-luz de distância da Terra, tem temperatura média de superfície superior a 1726 graus Celsius, fato que o torna quente demais para sustentar qualquer forma de vida. É surpreendente, pois você espera que a densidade seja maior. Isso implica no fato de o planeta ser extremamente antigo, disse Stephen Cawney, astrofísico membro do estudo, em comunicado da Universidade de Califórnia, Riverside. As informações sobre a estrutura interna de um planeta nos dão uma ideia se a superfície é habitável pela vida e como a conhecemos. Embora seja improvável que este planeta em particular seja habitado hoje, ele pode ser um prenúncio de muitos mundos rochosos ainda a serem descobertos em torno das estrelas mais antigas de nossa galáxia, comentou Cawney. O pesquisador destaca que planetas mais antigos apresentam densidade menor devido à falta de elementos pesados disponíveis em sua formação, ao contrário de estrelas típicas da Via Láctea. No caso, ferro e magnésio, por exemplo, seriam produzidos por reações de fusão nas estrelas à medida que envelhecem. E você o que acha desta nova descoberta? Nos conte nos comentários. Estamos curiosos para saber. Também garanta sua inscrição no canal? Para nos ajudar a crescer e fazer vídeos melhores para você. Eu vou ficando por aqui. Tudo de bom para você. Um forte abraço. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma